As infusões medicinais são medicamentos biológicos administrados via subcutânica. Ele permite o fornecimento de fluidos em volumes e taxas precisas. No entanto, além do tipo de aplicação, também a composição desse medicamento era diferenciada por ser o resultado de diversas pesquisas e aperfeiçoamentos realizados na engenharia genética, sendo assim derivado dos anticorpos humanos ou de origem animal modificados em laboratórios genéticos. Assim, essas infusões medicinais, elas revolucionam as opções de tratamento, até então disponíveis por sua efetividade e sua segurança, controle e potencial de atenuar os sintomas realmente incômodos e de proporcionar mais qualidade de vida para a pessoa. Em muitos casos, as infusões medicinais são a única forma efetiva de tratamento, sobretudo no contexto de doenças, com níveis moderados ou graves de avanço. Por isso, estão grandes opostas de medicina para tratar o número cada vez maior de doenças de um modo eficiente, seguro, humanizado e cômodo ao paciente. Novas terapias vão possibilitar cada vez mais as pessoas de ter acesso ao tratamento seguro, eficiente e efetivo para doenças. Para as doenças mais variáveis na área da saúde, que não antes apresentavam formas de terapia eficaz. Os resultados de múltiplos estudos e pesquisas em diferentes campos, tais como química, enfermaria, fisiológica, medicina, entre outros setores, buscam cada vez mais especialização nesse nicho de conhecimento. Doenças crônicas e reumatológicas, como a artropatia, por exemplo, que já podem ser tratadas por meio dessas modernas medicações em ambientes seguros e com auxílios de profissionais capacitados. Com a aplicação de fluidos intravenosos, as infusões medicinais são uma forma de terapia reconhecida por seus benefícios, possibilitando-se aliviar e lidar com diferentes condições, fornecendo taxas, volumes e intervalos precisos e programado de acordo com a característica de cada pessoa. Utilizada com frequência na realização de tratamentos mais complexos, especialmente pela segurança trazida pelo processo, por possibilitar, assim, o controle mais preciso sobre a dosagem e pela velocidade que esse medicamento alcança, a corrente sanguínea, em casos de emergência. As infusões medicinais também são recomendadas para os casos nos quais há necessidade de administrar, de poder administrar os medicamentos de uma forma lenta e inconstante. Embora não haja cura para artropatias, é possível sim ter qualidade de vida livre de sintomas com o tratamento e o uso de medicamentos no longo prazo. Nesse caso, as infusões medicinais permitem que a pessoa receba medicamentos imunológicos que atuam nas proteínas envolvidas nesse processo inflamatório e nessas células aí do nosso sistema imunológico. E um dos principais benefícios desse tratamento é o fato de que, após receber a infusão, você poderá retornar às suas atividades usuais normalmente. E aí, você já ouviu falar aí nessas infusões medicinais? Você já faz uso? Seu médico já passou? Conta pra gente a experiência. Espero muito que ela evolua mais e mais para o nosso tratamento, nossas doenças reumatológicas, seja elas qual forem. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo, desse vídeo. Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite Hematóide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata, espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus. A gente tem um grupo de apoio no WhatsApp. Se você quiser participar, seja bem-vindo. É só clicar aqui no link de convite que você tem acesso. Você clicando aqui no link de convite, você tem acesso aí pra você estar participando do nosso grupo de apoio, tá bom? E não se esqueça também de se inscrever, de compartilhar os vídeos do Artrite. E tem outras redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E bora ler mais comentários. Se tiver algum comentário, eu vou ler. No vídeo Infecção no Sangue, a Marci Jani Gomes falou que o único vídeo que fez entender sobre a infecção que a filha dela está. Olha, o único vídeo que me fez entender sobre a infecção que minha filha está, me ajudou muito. Um beijo, Marci Jani Gomes. Espero que sua filha esteja super bem. Fico muito feliz de ter ajudado aí, tá bom? Vamos ver mais um aqui. Se tiver mais comentários, eu vou ler mais comentários. Vamos lá. No vídeo, uma revolução na fibromialgia. Alcione Santos falou, Renata, boa noite. Tem que ter uma coisa pra essa fibromialgia. Eu tenho e estou sofrendo muito, Alcione. Verdade, né? Tem que ter uma evolução aí pra melhor e qualidade de vida, né? Um beijo pra você. Espero que você esteja bem. Fica com Deus. Adriano Scatoli, beijo, falou, se Deus quiser, não aguento mais o sofrimento que essa doença me causa. Vai ficar tudo bem. Se Deus quiser, vai abrir uma luz aí e vai ter uma revolução maior ainda. Um beijo pra Francinete Sousa, que falou, boa noite, obrigada pelas informações e um abraço. Um abraço pra você também, Francinete. Um beijo pra você ficar com Deus. Que tenha um avanço logo pra todas as enfermidades, né? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide. Muito além das juntas. Tchau, tchau.